Olá, o bate-papo de hoje é com você que quer empreender como representante comercial. Vou deixar aqui passos essenciais para você ter sucesso com essa atividade. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações e deixa seu comentário, seu like, que é muito importante para nós e compartilhe, claro, esse conteúdo com mais pessoas. Mas vamos lá. Primeiro passo, planejamento. É fundamental para você que quer empreender nessa área fazer um planejamento. Ou seja, definir qual é o seu público-alvo, qual é o seu nicho de atuação, quem serão seus fornecedores, que público que você pretende atingir, região, localidade. Enfim, montar um plano de negócios estruturado para que você tenha resultado mais efetivo. Não vou entrar no mérito aqui do plano de negócios, que é um conteúdo para a gente gravar separadamente. Segundo passo importante, contrate uma contabilidade especializada. Existem algumas particularidades em relação ao representante comercial que é importante você ter um parceiro estratégico no sentido de contabilidade. Ou seja, uma contabilidade que possa te apoiar do início ao fim, desde a abertura do CNPJ, como enquadramento tributário, como apoio na gestão financeira, enfim, uma contabilidade que entenda do seu negócio. Terceiro passo importante, linkado à contabilidade especializada, escolha adequadamente seu regime tributário. Primeiro, é importante você, representante, entender que o representante comercial não pode ser MEI. Então, nós temos aqui a opção do simples nacional, do lucro presumido e do lucro real. Mas é importante você fazer um planejamento com a perspectiva inicial para você que está montando seu negócio e definir o melhor regime para esse início de operação. Então, contar com uma contabilidade especializada e analisar detalhadamente qual o regime é fundamental para você ter resultados e evitar prejuízos. Quarto passo importante, você precisa ter o registro no CNPJ. Atuar como representante comercial, antigamente era até possível como pessoa física, talvez algumas empresas ainda permitem, mas é totalmente inviável. Então, você ter o registro no CNPJ é fundamental até para que você pague menos imposto. Lembrando que representante comercial não pode ser MEI, mas não é objeto do nosso conteúdo. E um ponto importante na questão do CNPJ é que você precisa ter o registro no CORE, que é o Conselho Regional de Representantes Comerciais. Isso é muito importante, porque não fazendo, isso pode gerar problema lá na frente para você em termos de fiscalização. E outro passo importante, o quinto passo, licenças e autorizações. A contabilidade especializada vai ajudar você a entender se você tem alguma exigência de uma outra licença de localidade, geralmente vinculada à prefeitura, que você precisa fazer para que você evite problema. Geralmente, o representante comercial pode se utilizar até de sede virtual, mas é importante você ter esse bate-papo com uma contabilidade para melhor orientar. A vantagem da sede virtual é que ela exime ou facilita essas questões de licenças que porventuras possam ser exigidas. Enfim, queria trazer esses cinco passos que eu considero importantes para você ter atenção no momento que você quer empreender como representante comercial. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido. deixo aqui a dica de você procurar uma contabilidade especializada, como eu disse anteriormente, para te apoiar nesse projeto e quem sabe até te ajudar em outras possibilidades, como por exemplo, uma terceirização financeira. Mais uma vez, peço que você deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e deixe a sua dúvida e seu comentário. Te aguardo no próximo conteúdo. Te aguardo no próximo conteúdo.